Vice-chefe bancada CNRT, Patrocínio Fernandes, ratou a questão de Lio Rossi, conferência da imprensa. Relaciona a declaração bancada-governo, Lio Rossini, portavoz, deputado Francisco de Vasconcelos. Neberra Teten, bancada CNRT usa meios oi oi, ato bloqueia funcionamento o Estado. Deputado bancada-oposição, Neberra Teten, bancada CNRT submete pedido fiscalização abstrata da OGE-Rionrua-rua-nulurecinida, lá hoje tem a desespera do Ogun, mas defende a constitucionalidade e a legalidade da OGE-Rionrua-rua-nulurecinida, baseia o relatório Comissão A na Comissão C. A declaração bancada-governo de facto refleta que, afinal das contas, durante a bancada-fredlin, a fiscalização abstrata do Orçamento Geral do Estado 2008, 2009, 2010, 2011, 2018 e 2019, nem a bancada-fredlin desespera do Ogun. A CNRT desmente a alegação que durante a cair pasta no primeiro-ministro, Mão Bote Cairala Sanana Guzmão, obriga o Parlamento Nacional a zenda seção extraordinária e plenária Taka Odamata, onde impõe a aprovação da resolução do DUNI SAI, magistrado Nain, Ratnoulo-Russi-Portugal. A plenária extraordinária na bancada-governo de facto menciona-se a competência do presidente do Parlamento Nacional e a altura lidera o presidente Fernando Lassama Araújo. A plenária Taka Odamata de acordo com o debate com o interesse nacional, a bancada-fredlin-rassic nos aprova e não envolve o debate e inclui o voto a favor da resolução que foi expulsa da magistrada do CIDA. Além de a deputada CNRT Carmelita Caetano Muniz explica, a bancada-se a Ruka Carta para o Tribunal atorralo fiscalização abstrata para a OGE também preenche critério à Constituição. Artigo Atos Ida Ratnoulo-Ressimli Manabe-Ratetem OGE tem que cair para o princípio eficácia e eficiência. OGE 2021 cair para o princípio de eficiência e eficiência também e orçamento prevê valer 14 milhões para o Ruxá Xolo. Nela preenche requisitos eficácia e eficiência. Segundo, Lei Orçamento Geral do Estado 2021 não cumpre Lei Orçamento de Gestão Financeira. Não tem que sair no dar matadala do orçamento geral do Estado. Eu disse, primeiro, a estrutura estrutura de orçamento não preenche a estrutura não tem que irra no capítulo tem que irra no título tem que irra no verbo aciratumai completo. La bela é san adal orçamento geral do Estado. Primeiro, na preenche critério e segundo, nós não ouviu em orçamento ouviu. Orçamento não é rá, não é ouviu. É ouviu. lei orçamento geral do estado o livro serneve que a tua ajuda deputados irá rodir até no orçamento e a discussão especialidade deputados, bancada, governo rássico, a proposta muda mudamos e quando a estrutura do orçamento irá muda lá cumpre lei orçamento ou gestão financeira Ida Fali, terceiro se da Lore Fali lei orçamento geral do estado 2021 ato altera a Fali lei orçamento de gestão financeira lei orçamento de gestão financeira transferência entre rubrica, ne la belle liu se 20%, mas Ida lei orçamento geral do estado 2021 e artigo 14 ne la belle liu transferência entre rubrica liu 20% para dar orçamento nesse iratáutia orçamento por programa orçamento geral do estado tinan rihunrua ruanuluresin ida o montante bilhão ida pontualu recin aprova e a parlamento e a loron sanuluresin rua fulano dezembro no presidente república promulga e a loron ruanuluresin walu fulano dezembro tinan rihunrua ruanulu me be i geloron nen fulano janeiro se ene ritejaru ca carta pedido fiscalização abstrata bat tribunal recurso no i geloron sanuluresin rua fulane tribunal recurso notifica quedas presidente parlamento nacional aniceto guterrez notuirlei presidente parlamento nacional e a loron tolunulu unilaran belefor exposta bat tribunal celestina teles elio gaio gmn